Salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos ao canal de vídeo autodidato canal que tá sempre trazendo informações automotivas no melhor que eu posso pra vocês Galerinha, tô com o Celtinha do Mano Marcão aqui, por quê? Eu tô mexendo na estradinha dele, então o que acontece? A estradinha ainda vai demorar um dia pra ficar pronta e o alternador desse carrinho dele tá dando pau Como ele botou esse carrinho pra trabalhar enquanto a estrada ficar pronta não posso deixar o Mano na mão, né? Então, vamos começar a desmontar aqui o alternadorzinho desse carro e volto com o vídeo pra vocês, vem comigo! Vamos lá, galerinha! Começar... O alternadorzinho desse carro tá roncando, então o que acontece? Como onde o amigo mora lá tem bastante barro por isso que eu tô tirando bastante barrozinho da estrada lá porque infelizmente já tem umas partes onde o amigo mora que tem bastante barro então a quantidade de barro que bate aqui, ó Olha o capô como é que tá a quantidade de barro que bate, começa a comer alternador, rolamento e começa a fazer barulho eu não vou ligar o carro pra vocês escutarem o barulho mas mostro pra vocês o rolamento roncando na bancada pra poder não esquentar o motor eu tenho que meter a mão lá por trás pra ele tirar beleza? então vem comigo não tem nem barro, né galera? aí, já no carrinho escuta o barulho parece que tá quebrando tudo vamos pra bancada vamos lá, vamos lá Não sei se vai dar pra ver galera Olha o rotor, já comeu o rotor todinho Fez uma fala E aí 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 Galera, o negócio aqui tá bem ruim, vamos lá, vamos começar aqui pelo porto escova, que já não tem mais escova, vou botar aqui assim pra vocês verem, se aproximar muito, o foco dessa câmera não pega, mas aqui já dá pra vocês verem que quase não tem escova, beleza, os dois rolamentos vão precisar ser substituídos, infelizmente o rotor dele tá com o coletor todo comido, vocês, mas dá pra vocês verem aqui ó, pegar a chá de fenda, botar na posição aqui, ó, tá comido, eu poderia trocar galera, só o coletor, mas vou mostrar pra vocês aqui, que eu não tenho coletor desse modelo aqui, meus coletores estão acabando, vocês podem ver que esse coletor aqui ó, ele pega aqui ó, em volta todinho, redondão, tá vendo, redondão, E olha os modelos de coletor que eu tenho, o outro pode ser redondo, mas é muito diferente, é pequeno, beleza, só esses dois modelos que eu tenho aqui de coletor, então o que acontece, vou ter que solicitar um rotor desse aqui, a placa de Jô tá legal, a gente vai ter que dar aqui uma jateada, porque olha como é que isso tá, muito ruim galera, o barro galera come tudinho, olha isso, beleza, Então é isso aí, vamos jatear isso tudo, dois rolamentos, regulador de tensão, que na verdade não é um regulador, é um limitador, e um rotor, beleza galera? Então agora eu vou fazer o orçamento aí, volto com o vídeo já! Para, 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 para tudo! Galera, você sabe quanto que o cliente tá tomando de prejuízo nesse alternador? Na base de 500 a 600 reais, se você não quer tomar esse prejuízo no seu carro também, fica essa super dica pra vocês, Chegou em casa, pegou rua de lama, muito barro, chegou em casa, espera o carro esfriar, e joga pelo menos água no motor, porque o barro ele é muito prejudicial, o seu motor, a todos os componentes externos, como mangueira, fiação, as borrachas, que no caso faz parte de correias polivê, correias de acessórios, então evita esse transtorno, e evita esse gasto, O barro, ele contribuiu àquela contaminação e o desgaste excessivo e precoce das peças e os componentes do alternador, beleza? Espero que essa dica tenha ajudado vocês aí, vamos continuar! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Fala, galerinha. Vamos lá. Não sei como vocês podem ver aí, ó. Tudo no jeito já. Beleza. Aí, ó. Tudo novinho. Já tirei tudo. Dei um verniz aqui para poder proteger também. Isolar a peça até por dentro. Beleza. Aí, ó. Tá tudo belezinha agora. O que acontece? Eu vou deixar para montar amanhã, galera. Já são cinco e pouca da tarde. Mas o rotor, o regulador, no caso o limitador. O pessoal tem hábito de falar regulador, né? E os dois rolamentos chegaram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar, deixar ele montado para amanhã. Só testar ele. Porque eu já adianto para amanhã. Porque amanhã o compromisso já é outro. Então, vamos embora lá? Vamos fazer uma horinha extra aí. E vamos tacar de pau aí. Vamos que vamos. Vou deixar no timing para vocês aí. Para ler rápido. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Delizinho. Amém, a gente tá uma pentadinha aqui nessa polia. Tá novo, novo criança. Tá aí, ó. Zero bala. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou voltar com o vídeo amanhã de manhã. Só pra gente testar na bancada Ver que tá carregando direitinho Colocar no carro, liberar o carro pro amigo trabalhar Até amanhã Tchau 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 E aí galerinha Agora tá aí Tá lisinho Alternador Não tem mais barulho Sereno Sereno Tá lá carregando 14,5 Na câmera Às vezes você pode achar que tá Fazendo barulho Mas não é não Porque o microfone Da câmera Ele é bem Bem sensível Valeu galera Então vamos deixar o vento aí armar agora E é isso aí galera Vou terminar mais esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou um vídeo bem legal Pra vocês verem O que que é uma manutenção automotiva Fica a dica do barro pra vocês aí Se o carro de vocês Passou na lama galera Chega em casa Não tem uma Uma bomba de lava jato Pega pelo menos a mangueira Joga um pouco de água Aproveita enquanto o barro Tá mole Pra poder você tá jogando água Porque se você deixar o barro Como eu já disse anteriormente Se você deixar o barro ali De um dia pro outro Ele vai secar Quando você ligar o carro Vai aparecer igual O açúcar ali no panela Ele vai comer tudinho Vai começar a aliar os rolamentos As partes externas Qualquer tipo de rolamento Resseca a correr O barro Ele é muito prejudicial Ao seu veículo Então espero que você tenha aprendido Com essa dica aí Esse vídeo é um oferecimento De retífica do Mineiro E centro automotivo E não posso deixar de falar Do parceiro do canal Aqui também Marcão das Mesas Itaipoçu Precisou de mesa Cadeira Itaipoçu Marcão das Mesas Itaipoçu Contato dele tá aí no vídeo E um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Fui!